Essa mensagem é para você que se levanta junto com o sol e renova suas forças a cada manhã. Para você que enfrenta com coragem os perigos e os desafios de construir o país com suas próprias mãos. É graças a você que produz e processa os alimentos que nos abastecemos para um novo dia. É através de você que a roupa é costurada, que a obra é edificada, que nossa saúde é reestabelecida. E essa homenagem é para você, trabalhador de Rolim de Moura. Todo o nosso reconhecimento, gratidão e admiração. Uma mensagem da Câmara Municipal de Rolim de Moura a todos os trabalhadores.